Tiago, como é que o Analytics, o uso do dado, a inteligência do dado está ajudando no gerenciamento de riscas? Principalmente indo direto à resposta, no aprimoramento dos modelos de concessão de crédito. Também na parte de collection, de cobrança, mas principalmente nos modelos de concessão de crédito. E onde que entra o Analytics? Com esse Open Finance ou até com o Open Data, a gente tem uma série de novas informações do cliente que os bancos vêm recebendo, querem informações novas, que é não estruturadas e não convencionais. E aí que entra o poder do Analytics, porque eu consigo usar, ao invés de eu usar o meu modelo tradicional, o meu modelo de regressão logística, que funciona, mas quando eu começo a entrar uma gama de novos dados que eu também não conheço, o Analytics, principalmente a inteligência artificial, ajuda justamente você a descobrir quais são as melhores novas variáveis que vão dar um rating de crédito melhor, uma acurácia melhor daquele cliente que eu vou rejeitar, que eu vou trazer e qual é o spread que eu vou trazer. Então o que ele vem ajudando é muito em reter o cliente e reter o cliente com o nível de risco de crédito que exatamente o banco queira, para tirar aquele cliente inadimplente. Mas, por exemplo, como é que entram as regulamentações? A gente sabe que existem regulamentações. Como é que elas entram nesse cenário? Nesse cenário a gente tem, o principal ponto que a gente começa a trabalhar é quando você usa muito Analytics, principalmente muita inteligência artificial, Machine Learning, você começa a basear as decisões do banco em modelos. E aí você começa a gerar o que a gente chama de risco de modelo. Então é muito importante para as instituições, ok, começar a usar cada vez mais o inteligente artificial, você melhora a precificação, você atinge direto a necessidade que o cliente tem, mas o banco abre esse risco e essa exposição. Então a regulação vem muito na... É o famoso viés? Exatamente. Você pode gerar viés no seu modelo, então você tem que estar atento a quais as variáveis que você está usando, se tem o viés ou não. O banco está abrindo muito risco de modelo naquelas decisões, então você conseguir catalogar isso, explicar as variáveis, conseguir deixar claro internamente e para o regulador como você está usando o Machine Learning, como você está usando a inteligência artificial, é extremamente importante, mas é saudável, é um caminho sem volta agora para as instituições. Como é a regulamentação que hoje está sendo implantada, que tenta gerenciar essa questão do viés, do uso da tecnologia? Legal. O Banco Central hoje tem uma regulamentação, que é a gestão de risco como um todo, que ele traz justamente essa visão da gestão do risco de modelo, e é ali que o Banco Central tenta trazer essa visão. O que a gente está vendo muito hoje com a resolução 4966, que é a perda esperada, a nova perda esperada nas instituições, não necessariamente todos estão usando inteligência artificial, mas aumentou muito o número de modelos, e gera o mesmo tipo de risco. Eu tenho que explicar, as decisões passam a ser mais pautadas em risco, eu tenho que incluir variáveis macroeconômicas para predizer se aquele cliente vai ter problema de crédito ou não. Então a regulação tenta cada vez mais agora diminuir esse tipo de risco, porque as decisões vão ter que ser baseadas nesses modelos. E essa decisão está na área de TI, está na área de negócios? Quem cuida dessa questão da regulamentação? Nesse ponto, a principal responsável, de fato, é a segunda linha de defesa, que é a área de gestão de riscos da instituição, mas é uma combinação de diversas áreas. Então, na verdade, na ponta, a gente tem a área de crédito gerando os modelos, de concessão, os modelos que vão para a produção, para definir qual é o melhor cliente, qual é o rating que eu vou trazer. A gente tem a segunda linha de defesa, que faz a gestão disso, ou seja, esse modelo foi criado nas melhores práticas, ele está sendo aplicado para o público que ele solicitou, tem a documentação do modelo, ele explica as variáveis, e se não tiver TI, para ajudar, dar o ferramental para as duas áreas, a primeira linha de defesa, que é a área de crédito. E a área de risco de crédito, realmente fica faltando uma área, então é um conjunto das três áreas ali. Você estava falando de exemplos práticos, um dele é de uma cadeia de ecossistema, de um fornecedor de uma indústria automobilística, que esse fornecedor pode morrer por conta de uma transição, por causa de obrigação de carbono, de transição, de produção de veículo, e também de tragédias, como a chuva do litoral paulista. Me explica melhor. Claro. Nessa parte, entra a parte de SG, mas principalmente a parte de ambiental, e o risco climático é um componente importante agora para as instituições financeiras, sempre foi, mas agora é muito mais evidência, que é justamente como você vai medir aquele cliente que você dê o crédito frente a qual o risco que ele tem no risco de transição e no risco físico. O risco físico, como você bem comentou, é justamente aquele cliente tem produção ou ele tem uma exposição grande em alguma área que pode sofrer algum dano ambiental grave e atrapalhar a estrutura dele, consequentemente a capacidade dele de pagar e de gerar receita e pagar o banco. E o risco de transição é em quais indústrias o banco está posicionado, financiando, que ela pode ter um problema nessa questão de transição. Então, por exemplo, você pega hoje a Europa, ela começou a taxar alguns tipos de commodities, se você não tiver uma redução de carbono de X para Y, você vai ter que pagar uma taxa adicional para exportar para a Europa. Então, se o fornecedor não começar a se estruturar para reduzir a emissão de carbono, ele vai ficar fora de um mercado. Isso pode gerar um risco dele de pagar ou de ter uma receita. Então, você se estruturar nessa visão é extremamente importante para poder pagar. E o banco tem que começar a monitorar isso. Então, os bancos vão ter que começar a criar cada vez mais modelos e aí sim, entrando em inteligência artificial, porque tem uma gama nova e muito grande de informações de temperatura, de mudança de comportamento do ambiente, que você vai começar a cruzar isso com a informação do seu cliente para saber o quanto ele está exposto a toda aquela estrutura, aquela visão para você agravar o spread de crédito daquele cliente. Quer dizer, o dado fica cada vez mais o ouro de uma empresa? Cada vez mais o ouro. E como a gente consegue capturar mais dados, consegue trazer mais dados, até na velocidade de streaming, essas informações, usar um modelo de machine learning, usar uma inteligência artificial, ele se torna, agiliza muito o processo de modelagem das áreas de risco, das áreas de crédito do banco. Então, de fato, hoje a informação com o Open Data, com a parte climática, é o coração do processo.